MAMAS KARAM, SADGURU Quem está falando? Aqui. Se o tempo é relativo, podemos viajar no tempo? Então, você quer ir para o passado ou para o futuro? Esse não é o maior problema do mundo? As pessoas estão viajando no tempo dentro de si mesmas. Elas estão tentando viver o que aconteceu dez dias atrás ou elas estão tentando viver o que pode acontecer depois de amanhã? A viagem no tempo é o maior dos problemas? Não busque por isso. Isso já é um grande problema? Agora, isso não é o que você está perguntando. Você quer saber o que aconteceu no passado? Ou você quer saber o que acontecerá amanhã? Quando ele disse MEREBARE MEKUCHEBOLO? Seja o que for. O que ele está me dizendo é Por que você não viaja no tempo para mim e me diz o que acontecerá amanhã? Ok? Sim. Essa é a única coisa que ele está perguntando. Então, tenho que usar minhas roupas astrológicas? Veja, se você transcende a sua natureza física, não existe essa coisa de tempo. Existe, na Índia, nesta cultura, nós temos uma palavra chamada Trikalagnani, que significa aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Isso não significa que ele esteja viajando no tempo. Isso é coisa desses filmes de Hollywood que entendem tudo errado de forma lógica e literal. O motivo pelo qual estou dizendo isso é que eles estão sempre tentando entender tudo factualmente, literalmente. Quando dissemos que existe um Trikalagnani, eles disseram Ah, existe alguém que vai para o passado, o presente e o futuro. Veja, este momento é a eternidade, eu quero que você saiba. A questão é, você está vivendo na superfície ou você tem uma experiência profunda do que é o agora? O que você pensa que é o passado? O que você pensa que é o futuro? O que você pensa que é o agora? É tudo um acontecimento. Eles não são três acontecimentos diferentes. Eles não são três dimensões diferentes ou três espaços geográficos diferentes nos quais você pode entrar e voltar. Quando você usa a palavra viagem, ela sugere movimento, não é? Eu viajo do ponto A ao ponto B. Eu não posso viajar do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A, do ponto A ao ponto A. Eu não posso viajar, a não ser que eu esteja dando voltas. Portanto, agora, quando você diz passado, presente e futuro, você está falando sobre um A triplo. Entende? É AAA. Não é ABC. Quando dizemos tempo, na percepção iógica, a qual, por fim, a física moderna alcançará algum dia, eu espero, é que o tempo é o aspecto básico da criação. Por causa do tempo, existe gravidade. Por causa da gravidade, todo o resto. Neste momento, o problema com a física moderna é que eles entenderam razoavelmente as outras forças. Mas eles são incapazes de entender o que é a gravidade. A gravidade é a consequência do tempo. Não o contrário. Porque existe tempo, existe gravidade. A palavra tempo, em si, pode não evocar essa imagem em sua mente. A palavra em sânscrito está correta. É KALA. KALA significa duas coisas. Tempo e vazio. KALI. Não estou falando sobre a Devi. KALI significa o quê? Vazio. KALA significa escuridão. KALA significa tempo. E também significa vazio. Se você tentar falar em um contexto um pouco mais personificado, chamaremos isso de Shiva. Portanto, estamos falando sobre o tempo e o vazio. O tempo e o nada, como sendo a mesma coisa. Porque existe tempo, existe criação. Por quê? Aquilo que chamamos de criação existe. Existe gravidade. Por quê? Para manter a integridade de um pouco da fisicalidade neste vasto KALA, você precisa de alguma força para segurá-la. Então, a gravidade é apenas quando o tempo se curva de uma certa maneira. O tempo, que é o nada, o tempo, que é o vazio, faz uma curva. Quando ele faz uma curva, a dimensão física começa. Se ele não fizer uma curva, o físico não existe. Portanto, quando dizemos processo espiritual, você está tentando sair da curva. Porque qualquer coisa que faz curvas, no final das contas, acabará em círculos, não é? Então, por que você experiencia o tempo como uma consequência da curva que ele tomou? Você está entendendo o tempo como a rotação do planeta, como a rotação da lua, do sol e tudo mais. Mas quando nos referimos a KALA, estamos falando sobre o tempo de uma forma mais fundamental, que é o vazio. O tempo é o nada, é o espaço vazio, é o tempo. Estamos sempre... O conceito moderno está falando sobre tempo e espaço como duas coisas diferentes. Estamos falando de tempo e espaço como sendo uma única coisa. O existencial é a gravidade. A presença não existencial que está lá é KALA, ou KALI, ou o vazio, ou o tempo, ou o que você quiser chamar, ou a escuridão. Todas essas coisas simbolizam a mesma coisa. Então, se alguém viaja no tempo, ele perdeu o juízo. Sério? Eu sei que livros são escritos sobre isso. Nunca acredite. Por favor, eu quero que você entenda. Você lança um novo conceito. Digamos que uma comunidade científica lança um novo conceito, ou, filosoficamente, algum novo conceito surge. Instantaneamente, haverá 100 autores nos Estados Unidos. Os primeiros 80 virão dos Estados Unidos. Talvez, hoje em dia, os próximos 10 virão da Índia. Eles escreverão livros sobre como eles experienciaram esse conceito, que pode nem mesmo existir. Livros de grande valor serão escritos. E uma geração crescerá com isso, e isso morrerá. A próxima geração nem sequer ouviu falar dos livros que foram conhecidos nos anos 70 e 80. Esta geração nem mesmo ouviu falar sobre aquelas coisas que moldaram completamente a psique daquelas pessoas. Portanto, esse negócio de viagem no tempo, essa experiência de quase-morte de que se tem falado, esses são assuntos populares no momento. Eu aconselharia você a escrever um livro. Você venderá bem, ganhará dinheiro. Tudo bem. Se isso for para sua sobrevivência, escreva algo. Mas se você estiver buscando, não se engane com essas coisas em que você ficará perdido. Não faça viagem no tempo, porque você não pode fazer viagem no tempo. O tempo, como você o conhece, só existe por causa da sua natureza física. Se você realmente deseja conhecer a profundidade do tempo, se você deseja conhecer o Kala, que mantém tudo unido, que mantém tudo em seu colo, você deve se distanciar de sua natureza física. Daí você conhece Kala, não como três, mas como três As, sobrepostos uns sobre os outros, não A, B, C. Porque, sendo assim, você não vai tentar viajar. Você fará mudanças dimensionais dentro de si mesmo, e não uma compreensão psicológica do tempo. O que aconteceu ontem é um tempo, o que está acontecendo agora é outro tempo, o que pode acontecer amanhã é outro tempo. Não nesse contexto. Eles não são três coisas separadas. Na verdade, o que aconteceu ontem, se você se sentar aqui e imaginar tudo aquilo, tudo aquilo vai acontecer agora, não é? Sim. O que poderá vir a acontecer amanhã, se você se sentar aqui, se você tiver uma imaginação poderosa o suficiente, isso vai acontecer agora mesmo. É por isso que as pessoas estão sofrendo algo que aconteceu dez anos atrás e algo que poderá vir a acontecer depois de amanhã. Certo? Elas estão desfrutando e sofrendo por coisas que não existem. Portanto, se você tentar fazer uma viagem no tempo, você vai perder o juízo e pensar que está experienciando algo. O drama psicológico que você cria na forma de pensamento e de emoção não é vida. É um filme mal dirigido. É um filme mal que você tenha sido divertido. É um filme mal que você conheça. A CIDADE NO BRASIL